E aí rapazião, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton E viemos hoje, depois de um bom tempo, reagir a um vídeo falando fracassado Que antigamente a gente trazia bastante esse tipo de conteúdo, né cara O título é 10 minutos de Dorgas, Esfola Boné, KKKK Tente Não Rir Esfola Boné é um cabeçudo? Será? Um cabeçudo deve ser, deve ser Deve ser, né Cara, pô, faz muito tempo que a gente não vê um Tente Não Rir, cara Ah, verdade Tente Não Rir assim nesse estilo de Dorgas e tal Quem é das antigas, tá ligado É, das antigas era normalmente o conteúdo principal que a gente trazia, né Era Tente Não Rir e tal Faz tempo, cara, bora ver o link do vídeo de novo, vai estar na descrição Pra você ir lá no canal dele, não se esqueça disso Eu não sei como é que tá a frequência de vídeo dele Esse é um vídeo recente Vamos lá pro vídeo, play Olha só Eita de acha Vou comer de um ratinho Como é que tua perna não quebra, hein A noite de um jeito De um dia a de um Meu Deus Equilíbrio, né Equilíbrio é tudo Meu Deus do céu Sai pra lá Essa chiquinha tá Chiquinha tá no shape, cara Injetou um negócio Toda a sua vida sou eu O seu cozinho já é meu Bora comer macaco frito, bora Aê Calarico nunca foi Não, não é tomando Mano, mano, isso não é Mano, é foda O cara falar de gordura de igreja é foda Mas tem, tem, tem É, rapaz Identifica o senhor é cis, não binário O senhor é o quê? Não, ele é estoporose nos ossos Nossa, que merda O que é que é isso? Pior que parece, cara Sério que meteram uma pegadinha nesse pick Com um cara que era aleijado Que tem deficiência Rapaz, eu acho uma maldade isso aí muito grande, ó, cara O que é isso? Pô, a música que o cara coloca Preto E aí, mano, é você O cara É, ele falou chavoso Cara, já tá vendo Nossa, como que isso Gente Olha a mensagem Na pitu É a minha lombra Mano 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 O cara que faz isso é muito sem noção, ó Tá pagando muito aqui pra vocês Mas a gente tá ganhando dinheiro com ela É a carteira que tem na p... Pô, ele jogou, sei lá, no chão, né? Tá sem fôlego, né? Tá sem fôlego É, o chão tem uma calça É, o xíri da tua mão, hein? Que isso Tuzão Ó Moe na cana Já deu mais Vai comer a p... Não, cara Pô, o cara tem todo esse trabalho de me trouxer a cana Ela não tá com essa tampa, pô Eu não sei até agora como ele conseguiu trouxer a porra dessa cana É, porque trouxer não é muito fácil, tá? Ele deve ter quebr... Ele deve ter quebrado Mas aí ela pode... Pra quebrar, ela quebra É, pô Ei, pô Pô, como é que ele trouxer essa cana? Não é possível Aí acontece um negócio desse, cara Banana, manga Vai todo mundo Tomar no c... Eu gosto desse vídeo Ela pode ser um status Você vai poder adquirir os ovos de Abraão Que isso, cara Que errado Com apenas uma oferta de 200 reais por cada ovo Essa é a crítica, né? Mas, pô Esse casal foi um dos primeiros vídeos que a gente postou nos shorts, cara Foi desse casal Sai O cara ficou bom a sua família Oxi Oxi Que isso, cara Tipo de ruim o cara tá morrendo, os caras querem comer linguiça o cara tá morrendo, os caras querem comer linguiça O que é ruim? Ostras, é no formato que ela chama, é salgada, tem que chupar Esse aí, esse aí no game eu não tô Caralho Já tá aí que tá pra jogar esse bowl em alguém Gostava com a língua da Shopee Ah, esse vídeo é legal Ah não Ah não, ah não, ah não, esse vídeo não Ah não Ah não Ah não Minha mãe fez um cuscuz Tá um pouco duro, né? Ah mano, caraca, esse é antigão, hein? Oh, oh, bugu, bugu Bugu, bugu Ah, quanto foi real Vai otário, brinca com o que não der Oxe, que porra é essa? Acabou? Acabou, vamos lá Eu vou lhe falar uma coisa, pode dar o bugu Mais uma tonelada de maconha Olha o cachorro Hein? Cachorro tá como? O que é isso aí? Ah, que delícia, mãe Ai, mãe, que delícia, mãe Ah Tão natural quanto a luz do dia É isso É um maníaco, né? Quanto é a paçoca? É uns 50 Aí vai sair o pagamento em Bitcoin Bitcoin é o que? É dólar Que bonito, hein? Pare o cacete, mó cara de pau Comendo minha lasanha Cê é bamba Não, cara É amarelinho, tem cais, tendro Gás Gás Laranquinha Laranquinha Ah, não Que que é isso, cara Que é isso, cara Para com isso Experimenta um Doritos WhatsApp E aí? Hum Eu gosto disso Ah Não me enrola, não pegue minha Rolo Não pegue um vermelho A cabeça do meu Don't wake me I'm not dreaming That's fine And now I'll hold me Cara, até a biquego Mas Essa música não Oi É, aqui tem Netflix Não, meu filho Só tem Netflix O que é isso? É isso? Não é que eu tô mania com as doentes? É isso? Eu sei que é isso É isso? É isso? Não é que eu tô mania com as doentes? Eu pensei muito mais na parceira Tipo assim, na hora eu perguntava Tipo, tá doendo Ela falava Olha a piada do cara Eu não esperava que viesse Porra, uma dessa Nordestino, só sei, não só pode Esse pé tá no óleo Porra, tá chavoso Ô Pézio, você botou 3 colheres de açúcar no café Vai dar uma diabetes O que cor de cabelo é isso, velho? Diabetes Dá o que? 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 Diabetes Diabetes Dá o que? Diabetes Dá o que? Diabetes Tem um mano que eu acho que imita Eu acho que imita ele, né? Que aí fica perguntando Isso é o que? É pisca-pisca É o que? É pisca-pisca E fica por horas Cara Muito bom Pô, mano É incrível como Eu acho que isso aqui é mais nostálgico, né, cara? Porque realmente são muito vídeos antigos, né? Eu não sei se tá acontecendo O que é que tá acontecendo Porque não tem mais vídeos legais, assim Lançados recentemente É porque também Esse tipo de vídeo aqui É incrível Ainda tá online O YouTube hoje em dia Pega no pé de qualquer coisa Pois é Então tá difícil Pra galera fazer compilado Ou vídeo Às vezes pode até aparecer Vídeos legais Mas o YouTube derruba, né? Verdade É difícil, cara É difícil Mas muito bom, cara Se você gostou Já sabe Se inscreve no canal Ative o like Comente pra gente ter que reagir Tamo junto Até a próxima E tchau, tchau E tchau